Você capturou a Zona C. Os oponentes tomaram a Zona A. Os oponentes tomaram a Zona B. Os oponentes tomaram a Zona B. Os oponentes tomaram a Zona C. Zona B capturada. Você capturou a Zona A. A vantagem das Zonas é de vocês. Zona C capturada. Zona A perdida. Os oponentes tomaram a Zona A. Zona C perdida. Os oponentes tomaram a Zona C. Dois amêndios. Zona A capturada. A vantagem das Zonas é de vocês. Zona B perdida. Os oponentes tomaram a Zona C. Você é um exemplo aos caçadores. Zona B capturada. Vocês têm a vantagem. Pressione.